Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do Recicla Circo. Meu nome é Ed, oficinas culturais de Caraguatatuba. O tema hoje é o Swing Poi. Na aula anterior, nós confeccionamos um modelo de swing, tá? Nós temos esse modelo aqui de swing, ou balangandã ou carioca. Utilizou aqui TNT, jornal e um barbante. Coisa simples. TNT nem todo mundo tem em casa. Vou fazer um outro modelinho também de fita metalizada, que também é difícil ter na sua casa, mas se quiser pode comprar, que é bem legal e fica bonito. Essa fita fica bem bonita, ela faz um barulho bem legal. Ou você pode colocar tecido. Dá um pouquinho mais de trabalho, você pode colocar tecido nessas fitas aqui também. Tá vendo? Bom tecido. Deixa eu ver, retalho de tecido a gente pode cortar o TNT. Na aula anterior, nós fizemos o Swing Poi de meia, meia calça, ela dá uma esticada. Pode ser meião também de futebol, aquele meião fica bem legal também. E o Swing Poi surgiu na Nova Zelândia, com o povo maori, a tribo maori, que eles fizeram esse aparelho aqui, que eles inventaram, para práticas de exercício, flexibilidade, coordenação, melhorar a musculatura do corpo. E ele é mais utilizado pelas mulheres, os homens também utilizam. Hoje em dia é um pouquinho mais moderno, está em circos, em cassinos, em festas, eventos, shows, em teatros, em clubes. É utilizado também, esse aparelho é utilizado com fogo, mas só profissional, e maior de 18 anos para utilizar com fogo. É um aparelho específico, tem também com luz, luz neon, para você fazer uma apresentação à noite, desligar as luzes, e ele aparece à noite bem legal. Então vamos fazer um aqui, vamos utilizar sacolinha plástica, para fazer o Poi, o Poi que significa bola, então a gente vai fazer o Poi com sacolinha, se utilizando, é bom para o meio ambiente também. A gente vai colocar uma dentro da outra, vamos utilizar quatro. A gente pega e dá uma enrolada nela aqui, tem duas, pega outra sacolinha, coloca dentro, para não fazer a bolinha, já enrola, três, pegar mais um aqui, quatro. Tem duas formas da gente manter ela aqui redondinha, ela pega ar, né? Mas fica apertada bem para não ficar muito cheia. Tem duas formas, ou a gente pode pegar um durex, esse aqui é um durex colorido no caso, não precisa comprar o durex colorido, que essa nem vai aparecer muito. Ou a gente passa a pinta assim, ou pega um pedaço de barbante, né? Os dois metros de barbante, um metro e meio mais ou menos, um metro e meio mais ou menos. Dá um nó em cima, não muito forte, só para segurar. E enrola, ó. Vem rodando, ó. E vem enrolando, ó. Tá vendo? No finalzinho eu vou dar um nó aqui. E vou utilizar até essa pontinha aqui, depois vocês vão ver, que sobrou aqui do nó. Tá vendo aqui? Sobrou uma pontinha, eu vou deixar ela aqui. E vou pegar uma outra tira, que é um pouquinho mais resistente, você pode pegar... Eu tenho essas tiras aqui de tecido, né? Acho que eu estou utilizando ela, ó. Ou barbante. O próprio barbante, você vai utilizar o próprio barbante. Vamos pegar a tira, ó, sacolinha amarrada, ou com fita, ou com barbante. Vou amarrar uma outra fita aqui, saindo por cima, que ela vai sair por baixo. Esse aqui tá embaixo, esse aqui tá em cima, ó. Ó, em cima ou embaixo. Ok? Tirar aqui o que tá sobrando. O que que eu vou fazer agora? Pegar um tecido bem bonito, pegar esse aqui, ó, esse laranja. Cortar ele quadrado. Fazendo um quadrado aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Cortando tecido. Pode ser qualquer tecido velho, tá? Retalho. Aqui quadradinho. Aqui, ó. Certo. O que eu vou fazer? Vou dobrar no meio. Ó, dobrei no meio e dobrei no meio de novo. Vai sobrar essa pontinha aqui, ó. Se eu cortar essa pontinha só um pouquinho de nada aqui, vai fazer um buraquinho bem no meio. Ó, o buraquinho no meio. Esse buraquinho aqui, presta atenção, pra fazer, dá um pouquinho de trabalho, mas fica legal. vou abrir esse buraquinho e passar esse barbante aqui. Ficou tão pequeno o buraco que eu quero ir passando. Aí. Passou o barbante, certo? Passou o barbante aqui. Puxei, arredondei. Ó, vou dar uma apertada assim pra deixar meio redondinho. E essa fita sai por aqui. Dá um pouquinho de trabalho, mas vai ficar legal, ó. Vou fazer dois, esse aqui, pra fazer um conjunto, um par. Com esse próprio tiro aqui, eu vou fazer o seguinte. Ó, você puxa bem aqui, deixa eu tirar aqui essa ponta, certo? Puxa bem, enrola, bem aqui assim, no pé da bolinha aqui, ó. Bom, vamos fazer uma peteca. Dá um nó, retiro o excesso. Ficou assim. Agora eu vou retirar o excesso desse tecido, ó. Sobrou. Tira pra cá, pra não cortar essa linha, muito importante. Não corte essa linha. Olha só, como tá ficando. Ó. Tá vendo? E aqui, sobrando. A gente vai medir, pega na ponta, e vem até a nossa ombra, estica o braço. Essa é a medida aqui, ó. Sobra um pouquinho, deixa uma argolinha, dá um nó. Tem um ganchinho pra pôr a mão. Olha lá. Tem um ganchinho. e isso aí, ó. Isso aí, ó. Isso aí, tá aqui. Certo? O que eu falei com isso aqui que sobrou agora? Vou pegar essa fita metalóide, chama fita metalóide, prateada, fita, metálica, quer dizer. Vou medir aqui, ó. Um, dois, cortar três. Aqui. Vou pegar um nó. Vou dar um nó aqui nessa fita, que ela é bem forte. Vou deixar essa pontinha pra amarrar aqui junto com o barbante, bem na pontinha. Ok. Esse é muito legal, faz um barulho bem bacana, chama bastante atenção. Esse aqui, particularmente, na oficina, as alunas, as meninas, adoram. Ele é bonito, colorido. Ok? Agora vamos ver como é que fica girando. Olha só. Opa! Abriu os espaços aí pra gente rodar. Esse dá pra ouvir o barulho, ó. Um, dois, vou fazer com esse daqui. Um de cada um. Vou começar a ter que fazer aqui paralelamente. Fazer o paralelo aqui, ó. Cruzou, ó. Entre os dois, vamos juntas, ó. É isso aí. Mas pra mostrar que funciona, realmente. E é bem bonito. Ok? Na próxima aula eu vou mostrar, fazer um tutorialzinho de como praticar melhor o swing, tá? Vamos praticar o swing, pai. Fazer um tutorial. Primeiro vocês construam o seu aparelho, que na próxima aula a gente vai treinar um pouquinho. Vou dar as dicas. Tá bom? Ficinas Culturais Caraguá. Valeu. E até a próxima aula. Obrigado. Tchau.